Olá meu povo bonito vai começar mais um videozinho aqui no canal hoje eu vou conhecer a escola de aviação a escola da tripulação da emirates galera chegando na emirates training college o prédio é um avião olha que loucura só emirates mesmo fazer coisas assim é muito top é muito top ai meu povo bonito hoje na emirates me deixou com a missão de cuidar da pequena ela tá ali na cama capotada e eu preciso sair para tomar café e ela já saiu foi fazer algum passeio compromisso que ela tinha que ir sozinha eu vou tentar mostrar esse aqui é difícil mas eu vou gravar algumas coisas para vocês aqui onde eles fazem simulação de evacuação certo então eles gastaram cerca de 36 milhões de dó de reais para construir essa área aqui e é super realista dentro quando tem por exemplo estão fazendo um treinamento como se tivesse tido um acidente tem eles vêm fumaça tem grito dos passageiros tem tudo todo o movimento olha que incrível isso se agora ficou até mais tranquila de saber que eles são muito bem treinados inclusive para essas situações de emergência acabei de ficar sabendo que numa situação de evacuação em 90 segundos todo mundo vai estar fora do avião isso não é impressionante e outra coisa a essa esse escorregador é inflável ele leva de 7 a 9 segundos para inflar é muito rápido e impressionante mamãe tá indo tudo bem por aqui ó gente então agora a gente vai ver o que eu não vi na vinda que é a parte a business e a first class eu estou aqui no mais chique de todos esse aqui é para ter uma total privacidade tem três destinos que tem esse tipo de acento genebra o ar de destinos de neva de neva hamburg london stansted gente chiquérrimo você pode assistir aqui pode ver tem uma super televisão olha só eu quero trabalhar eu quero comer é incrível olha tem armário é muito incrível a gente olha só eu vou botar sapatinho gente eu posso passar e essa aqui do mesmo avião essa é a classe executiva olha só business class essa é a área onde eles aprendem a vender a área de 23 23 vão poder saber detalhes de cada coisa que vai ser vendida nos aviões nos próximos meses esse aqui essa aqui é a área de treinamento do serviço então se a gente for inclusive para as escadas abaixo a gente vai ver a área econômica então aqui eles servem no treinamento comida de verdade vocês sabiam que na primeira classe olha o que tem gente um banheiro para tomar banho dá pra tomar banho durante o voo gente vocês sabiam disso quem aí já voou na primeira classe escreve pra mim nos comentários que eu preciso saber quem já voou de business class gente então agora vocês estão vendo uma nova na ilmi aqui essa área muito incrível é onde eles aprendem como é o padrão pra se arrumar pra treinar pra aprender exatamente como fazer pra estar apresentável nos padrões altos padrões da emirates gente eu adorei pai já estou de volta aqui no hotel encontrei a familhinha e aí amor como é que foi amanhã sempre mais difícil a vida né sempre mais difícil a vida sem você a eu penso isso também sem você mas foi bem até consegui passar por mais essa agora a gente vai almoçar rockfish o restaurante que tem aqui no complexo todo e depois vamos para o deserto maire capotou na hora da comida isso tem acontecido com freqüência na hora de comer jantar ou almoçar ela dorme vamos lá se arrumar para o deserto agora e aí na e como foi encontrar uma brasileira para nos ajudar e como é seu nome você vive aqui no brasil aqui no dubai há quanto tempo eu sou a andréia moro aqui em dubai já faz uns sete anos dá pra fazer sete anos né e é isso, adoro, amo, amo dubai amo estar aqui no deserto olha isso aqui gente, isso tudo são tamareiras que é uma fruta típica daqui tâmara típica ja ... eu sei o trabalho também no deserto eu perigoso eu perigoso eu perigoso eu perigoso O sol se acabando aqui, tiramos muitas fotos, lindo aqui, né amor? Olha o tamanho do sol aqui, só o olho, só o que ele tá aqui aqui, né? Gente, ele tá muito maior do que parece aqui, ó. É, aqui não capta, tá gigante. Lindo, a Maely tá curtindo demais a areia. Já se sujou completamente, o que é bem legal, gostoso, como a gente gosta de fazer os carros que vieram. E algumas pessoas me falaram que esse não era um passeio bom pra fazer com criança, que não era permitido. Dá sim, só, claro, você tem que vir com o pessoal que é credenciado e assim, é só pedir sem emoção pra ser tranquilo. É divertido, eu gritei, até fiquei tensa, mas não tem perigo porque foi devagar. Ele teve o maior cuidado do mundo. Foi uma delícia. A Maely acabou de comer areia um pouco. Esse passeio que a gente fechou, ele tem esse passeio pelo deserto, tem o show do falcão e tem também... A gente vai pra um acampamento, onde... O que que tem no acampamento? Dá pra fazer tatuagem de rena, passear de camelo. Show de dança do ventre. Show de dança do ventre. Um jantar especial no deserto. Nossa, é maravilhoso. O deserto, que geralmente a gente usa o termo e a palavra deserto pras coisas que não tem nada. Mas a gente se surpreende aqui porque é uma imensidão, mas tem muita coisa legal pra se fazer. É, bem divertido, eu tô gostando. Chegamos aqui no acampamento. Eu achei que era um acampamentinho, né gente, pra 20 pessoas, mas vem em torno de 135 carros. E aí tem o jantar, você faz a tatuagem de rena, aquilo que eu já falei. Olha que gigante. Gente, de todas as culturas, todo tipo de coisa, olha que lindo. Tudo é lindo aqui. É muito diferente. É lindo. Pode pisar? Pode. Olha só, esses tapetes maravilhosos, no meio do deserto, no chão. Vamos achar a nossa mesinha. Eu queria tirar foto, mas tem que correr pra pegar sua mesa, porque senão não consegue mais. Obrigada. Muito obrigada. Pegamos uma mesa ótima. Bem, já aconteceu um monte de coisa, agora é hora do jantar aqui. Então, olha só, comida bem típica, muito interessante. Eu adoro experimentar comida nova. Então, tem gente que fala, ai não gostei, comida diferente. A gente tem que estar aberto, né, pra experimentar coisas novas. E o tempero é gostoso. Aliás, todas as comidas que a gente comeu até agora, a gente gostou muito. Bora lá. Olha a minha luz. É o André com o celular. Mas ele já foi pra debaixo da mesa, gente. Vem o que por aí, vocês já sabem, uma fraldinha vai encher. Uma coisa que eu sou especialista é trocar fralda em qualquer lugar. Deitei ela aqui, ó. E uma TV. É o jeito. Para achar um lixinho, né? Gente, olha a experiência. Tô fazendo tatuagem de rena. Eu sempre quis. Falei pro André. É uma experiência boa, porque assim não fica pra sempre. Dura alguns diazinhos. E é super da cultura daqui. E é muito rapidinho. Ela faz tipo em 10 minutos e tá pronto. Olha, show de dança do ventre. É com muita alegria que eu despeço de vocês. O passeio foi incrível. Foi lindo. E essa aqui finalmente dormiu em torno de 8h30. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixem as perguntas de vocês aqui no canal, aqui nos comentários. Tchau, tchau.